Música Bem amiguinhos do canal da natureza humana Quero agradecer aqui o açougue e super rádio mercearia do Adilson Que me cedeu aqui o wi-fi com muita gentileza Ele fica bem na entradinha da cidade aqui na rua principal A gente tem de tudo aí, carnes maravilhosas, queijos e uma mini mercearia Ok gente, volto já já então com vocês aí com mais novidades Muito bem amiguinhos do canal da natureza humana Então segundo dia de São Tomé das Letras Os bares estão lotados, com música ao vivo em tudo que é lugar Tem uma feirinha muito bacana aqui atrás de mim E vamos para a segunda parte então hoje de São Tomé das Letras Gente, ontem eu cansei muito Acabei tendo que dormir com a barraca lá na frente de um estádio lá de futebol, né gente? Mas deu tudo certo Acordei cedo gente, aí ó, editei três vídeos Mandei três vídeos para vocês hoje aí, tá bom? O trajeto de Cruzilha para cá A entrevista com a minha querida amiga Ripchic E também a primeira parte de São Tomé das Letras Estou trabalhando, viu gente? Então é isso, vamos ver o que acontece nesse dia aí Vamos conhecer um pouco mais de São Tomé das Letras Volto já já aí com vocês com mais novidades E aqui continua tudo lotado os bares já cedo, hoje sabadão Então imagina como é que está o ferro, né? Muito bem amiguinhos do canal Natureza Humana Deixei a bicicleta aqui na Ripchic E vamos seguir aqui a ladeira acima Para conhecermos lá Outro morro ali de São Tomé Que acho que muita gente conhece, né? Que é a famosa Laje Vamos lá subindo e vamos conhecer Muito bem, então aqui tem uma pracinha em troncamento Para aquele lado a gente vai para Pirâmide Cruzeiro E para esse lado Mirante Pedra da Bruxa Então vamos conhecer esse lado primeiro aqui Que é o Pirâmide Cruzeiro, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô subindo aqui essa ladeira aí e ficando lá Santomé ali embaixo, né? E é o Morro de Pedra. É fantástico, gente. Muito 10 mesmo. Mas, como diz, né? Tudo ao vivo é melhor, né? A gente vê por um vídeo é uma coisa. A gente está presente no local. A satisfação é muito maior. E agora, gente, ali já dá pra avistar a pirâmide ali, ó. A famosa pirâmide. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, amiguinhos. Eu estou no pé da cruz aqui agora, gratidão. E se eu vou virar a câmera aqui agora, pra vocês verem desse outro lado da montanha, o que que descortina de paisagem aqui? Isso aqui é fantástico, é maravilhoso. É canal Natureza Humana, trazendo pra vocês, né? Quem não viu, quem já viu, vai ver de novo. Isso aqui é fantástico. Tem que vir uma vez na vida também. Está no roteiro de cidade, poesia, cidade é tudo. Tchau, tchau. Gente, eu estou fascinado com o local. Local realmente é fantástico. Assim, eu acho que é uma visão única, sabe? De tantas cadeias de montanhas que tem em volta da cidade. E tu vê essa cidade toda de pedra aqui embaixo e lá toda rodeada por vales. Isso aqui é magnífico. Tem que vir uma vez na vida, viu, gente? Pra São Tomé das Letras. Graças a Deus que eu consegui fazer essa proeza e estar aqui. Valeu cada segundo pedalado, né? E muito bom. Só gratidão. Muito bem. Vem seguindo o passeio aqui pelas rochas de São Tomé das Letras, que deveria se chamar São Tomé das Pedras. Vamos nos dirigir aqui agora ali à parte, né? Que é a mais famosa de São Tomé das Letras. Que é a famosa pirâmide. E eu vou ter que subir lá pra fazer uma filmagem dessa famosa pirâmide. E já vou mostrar pra vocês também toda essa paisagem maravilhosa que envolve aqui essa pirâmide. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, amiguinhos. Então, eu já estou aqui no pé da pirâmide. Tem pessoal tocando violão ali já. Tem pessoal vendendo as suas coisas. Então, realmente é maravilhoso, gente. Só estando aqui presente pra ver essa maravilha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, amiguinhos. Estou aqui, ó, no pé da famosa pirâmide. E vamos aqui, né, passear aqui em torno dela. Vamos conhecer. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. E aqui, amiguinhos, dentro da pirâmide, eu estou. Tudo de pedra, é muito interessante, fantástico, ela tem uns túneis aqui, vamos ver o que que dá, esses túneis aqui, vamos descer aqui, olha que bacana gente, tem que tomar cuidado gente aqui, eu vou virar a câmera aqui que é melhor para vocês e para mim. Muito bem amiguinhos, canal Natureza Humana. Então vamos conhecer a rampa aqui de acesso que dá o mais famoso cartão postal de Santo Homem das Letras. Gente, é perigoso, é uma laje bem ígrime, tem que vir com sapatos que nem eu estou, ou descalço, né? Muito bem, canal Natureza Humana, missão cumprida no topo da pirâmide de Santo Homem das Letras. E agora eu vou girar a câmera aqui para vocês verem, cansa, vou girar a câmera aqui para vocês verem, 360 graus, aqui de cima da famosa pirâmide de Santo Homem das Letras. E agora eu vou girar a câmera aqui para vocês. Muito bem amiguinhos, então desci da famosa pirâmide, né? E vamos conhecer aqui um pouquinho mais o trecho aqui de baixo, que ali eu estou vendo escrito uma placa tirolesa. Gente, hospedaria, bares com música ao vivo, tem para tudo que é lado, a cidade inteira é uma cidade, assim, cultural, riquíssima, sabe? Em arte, em música, poesia, né? Os artistas com seus desenhos nas praças. Então, gente, fantástico, né? Quem conhece Santo Homem sabe que eu estou falando a verdade. E para você que não conhece, né? Vem até Santo Homem das Letras pelo menos uma vez na vida, assim como é a Serra do Rio do Rastro, né? Farol de Santa Marta, Laguna, as praias de Itajaí. E como vários lugares que eu tenho em todos os meus vídeos aí que eu cito e que eu falo assim, essa é a cidade que tem que conhecer uma vez na vida. E aqui é um lugar deles, né? Uma dessas cidades é Santo Homem das Letras. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, amiguinhos do canal Natureza Humana, então gostaram da tirolesa lá? Gente, R$50,00 pra ir não é caro. E eles trazem lá de baixo daí depois de carro, tá? Eles aceitam cartão também. Eu achei um passeio assim magnífico, né? Pra quem tem coragem de ir. Eu não sou muito de altura, não. Já andei de avião uma vez, mas eu prefiro pézinho no chão. Gente, fantástico aqui. Eu tô voltando aqui agora. Tô no trajeto, então, que eu filmei pra vocês. E cansa, viu, gente? É a subida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, amiguinhos do canal Natureza Humana. Final de tarde já aqui. E deixo pra vocês aí, né? Então, essa parte final de Santo Homem das Letras. Cidadezinha que vai ficar no meu coração. Vai ficar, né? Dentro do meu ser. Cidade maravilhosa. Com pessoas maravilhosas. É um clima, assim, totalmente diferente de todas as cidades que eu já vi. Porque ela une belezas naturais, ela une o comércio ativo, ela une poesia, une música, arte. Então, gente, é uma cidadezinha fantástica, sabe? Onde tem a união de todas essas coisas. Poesia, arte, cultura, música. E essa natureza 360 graus exuberante de volta dela. Realmente é uma cidade fantástica. Eu recomendo a todos conhecerem, então, né? São Tomé das Letras. Gente, gratidão a todas as pessoas que eu conheço aqui na cidade. Algumas não quiseram aparecer. Conversamos em off, né? Que Deus abençoe vocês. E eu me despeço desse vídeo. E lembrando vocês que o canal, né? Graças a Deus, depois de 11 meses, entrou pra monetização, né? Então, agora é devagarinho que a gente vai conseguindo ali adquirir uma certa quantia pra que o canal sobreviva, né? Isso aí leva quatro anos no mínimo, tá, gente? Não é assim fácil, não. Mas já é uma grande gratidão, uma grande conquista de 11 meses de trabalho, né? De viagem, de luta. Então, fica aí minha gratidão aos novos inscritos, novos inscritos e às pessoas que assistem o meu vídeo. E às pessoas também que contribuíram com o Pix, né? Que de alguma maneira estão contribuindo, né? Na medida do possível, pro Sandrinho aí continuar essa viagem. Porque não é fácil, viu, gente? Né? E eu vou voltar agora aí, sentido Três Corações, amanhã. Sentindo Varginha. Daí em Varginha eu vou falar pra vocês o novo roteiro que é da terceira etapa da Expedição Minas Gerais, ok, gente? Tá? Então volto aí depois de amanhã com mais novidades saindo de Santo Homem das Letras. E se acontecer alguma coisa depois desse vídeo aqui da edição, eu coloco no vídeo de amanhã pra vocês, ok, gente? Fui com muita paz, com muita luz nos corações de vocês e vamos ter mais amor um pelos outros, ok? Fui, tchau, gente! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!